Depois da primeira votação, foram recolhidos, sabe quantas toneladas de lixo? 60! Material de campanha jogado na frente das escolas. Isso é 25% a mais do que foi retirado na eleição passada. Eu já estou falando aqui que tem dados negativos que a gente está aumentando esse ano. Será que a gente está ficando menos consciente? O que está acontecendo? O material que foi coletado pelo Serviço de Limpeza Urbana poderia até render pelo menos 12 mil reais se fossem reciclados. Não existe lixo, existe resíduo sólido, isso é dinheiro. Existe um fluxo de renda ali para catadores, uma cadeia de empregos. Mas a gente tem que ter consciência. Nem todo material teve o mesmo destino, foi feito da forma correta. Então a gente vai acompanhar agora a reportagem da Daniela Brito. Olha só a quantidade de papel. Todo esse lixo foi jogado nas portas dos colégios eleitorais durante a votação. São adesivos e panfletos de campanha. A falta de consciência de alguns tira a oportunidade de renda de trabalhadores como o João e outras 18 famílias que vivem da reciclagem, já que se esse material não estiver sujo, poderia ser reaproveitado. Aqui já vieram aproximadamente quatro coordenadores de campanha devolver a sobra do material. A coleta da varrição é que vai juntar aquele material. Normalmente ele já está amassado, está sujo, está contaminado com areia e algumas coisas. Chegando aqui pouco teria aproveitamento. Esse material aqui é um material limpo. O material que chega até o centro de reciclagem vira novos papéis. A gente chama de valor agregado. Eu tenho um valor ambiental, que a gente deixa de descartar de forma incorreta. Tem um valor social que traz para cá para gerar trabalho para as pessoas e o valor econômico. Então a utilidade dele para nós, ele tem bastante utilidade. Mas nem todo material recolhido tem o mesmo destino. Segundo o Serviço de Limpeza Urbana, somente neste último domingo foram recolhidas mais de 60 toneladas de material de campanha. O número 25% maior do que na eleição passada. Há quatro anos foram 48 toneladas. Ainda de acordo com o SLU, este material recolhido renderia até 12 mil reais se fosse entregue a alguma cooperativa. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, foram registradas cerca de 200 denúncias. Mas ninguém foi multado ainda, já que é necessária uma representação do Ministério Público. Os responsáveis podem ser multados entre 2 mil e 8 mil reais. Muitos candidatos jogaram os santinhos. Houve um derrame de santinhos em todos os locais de votação. O Ministério Público está apurando para saber se houve infração eleitoral ou crime eleitoral. Porque propaganda no dia da eleição, crime eleitoral, cadeia, pena de detenção e multa. Agora, se houve infração, se essa propaganda foi jogada na vestra, seria infração eleitoral e sujeitaria os responsáveis ao pagamento de multas. E no segundo turno, a fiscalização promete ser rígida. A mesma regra serve para o segundo turno. Propaganda eleitoral no dia é proibida. Existe o novo calendário eleitoral que tem que ser observado. Tem que chegar uma hora que a gente não fica mais produzindo papel para jogar no chão. A gente prefere árvores no planeta. A ecologia agradece, o meio ambiente também. Porque se for para jogar no chão e deixar a cidade suja, não compensa. Melhor decorar no digital o número do seu candidato na hora que você vota sem poluir o meio ambiente. A gente prefere árvores no chão e deixar a cidade suja, não compensa.